Jaini Lima Jaini Lima Tu pensas, que pode fazer como quer e perdar E pensas, que me engana com essas mentiras Mas pra mim chega, eu não nasci pra ser segundo plano Estava cega mas eu não me engano Eu já não vou engolir esses balões, enfim Me diz que me ama, no entanto, não mostra nada disso Por mim, por mim, tá errado, oh, tá errado Agora peço por mim, não vale a pena seguir Eu mereço mais atenção O que eu te digo não tem razão Agora peço por mim, não vale a pena seguir Quero que eu vou desistir Quero que eu vou desistir Jaini Lima Rafael Produções Tu deves pensar que eu sou uma tonta Eu li mensagens, eu vi chamadas, eu vi Ninguém me contou, eu vi Eu já não vou engolir esses balões, enfim Me diz que me ama, no entanto, não mostra nada disso Por mim, por mim, tá errado, oh, tá errado, oh, agora peço por mim Não vale a pena seguir Eu mereço mais atenção O que eu te digo não tem razão Agora peço por mim, não vale a pena seguir Quero que eu vou desistir Quero que eu vou desistir Quero que eu vou desistir